Tá fazendo dois dias que tô quase donando Corre, enquanto tiver vir elas não morram Meu dia vira noite na quebrada Vai ver porque eu nasci de madrugada Na veira tá trovando som Aproveita que eu tô de quebrada Meu copo sujo de batom Tá cheio de vodka gelada Na veira tá trovando som Aproveita que eu tô de quebrada Meu copo sujo de batom Tá cheio de vodka gelada Essa é minha vida, bebida e periga Viver na martilha, que Deus me vigia Porque eu tô com os meus parceiros Apaixonou no maluqueiro Aonde o gael cola vira balai Se precisar, Ceilândia vai virar Dubai Já tem tempo que essa ressaca não sai As dona engatada não dorme Tá fazendo dois dias que tô quase donando Corre, enquanto tiver vir elas não dormem Meu dia vira noite na quebrada Vai ver porque eu nasci de madrugada Na veira tá trovando som Aproveita que eu tô de quebrada Meu copo sujo de batom Tá cheio de vodka gelada Na veira tá trovando som Aproveita que eu tô de quebrada Meu copo sujo de batom Tá cheio de vodka gelada Vou curtir o bom da vida porque é de graça Tem loura e tem morena e elas tão fazendo graça E se a noite morrer vamos trovar com sol Biquíni, piscina e lata de escola Ligo o narguilê pra ficar sussu Pra iluminar e fumaçar esse céu azul Ligo o narguilê pra ficar sussu Pra iluminar e fumaçar esse céu azul Tá fazendo dois dias que tô quase donando Corre, enquanto tiver vir elas não dormem Meu dia vira noite na quebrada Vai ver porque eu nasci de madrugada Na veira tá trovando som Aproveita que eu tô de quebrada Meu copo sujo de batom Tá cheio de vodka gelada Na veira tá trovando som Aproveita que eu tô de quebrada Meu copo sujo de batom Tá cheio de vodka gelada Tá cheio de vodka Obrigado.